Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos na tua presença nesta noite, queremos iniciar uma campanha, queremos iniciar algo que sabemos que em nome de Jesus Cristo vamos alcançar aquilo que vamos buscar, Deus eu repreendo todo e qualquer impedimento, todo mal, em nome de Jesus Cristo, eu reivindico a unção dobrada do teu Espírito Santo, autoridade, poder, unção, para que saímos daqui transbordando no teu Espírito, que todos que vierem nessa campanha, possam dar testemunho de bênçãos alcançadas, curas, livramentos e direcionamentos para bênçãos, em o nome de Jesus Cristo, agora Deus, como diz no teu salmos, da tua palavra, abaixa os céus, venha com teu poder agora no sentido metafórico, é evidente que tu estás em todo lugar, mas quando dizemos venha é porque queremos a manifestação do teu poder neste lugar, em o nome de Jesus Cristo, amém Senhor. Imagem de Deus No caminho do Gogo, lá foi Deus, só percorri, só percorri, só percorri, As pedras que pisou, jamais pisarei, mesmo sendo o rei, fez isso por mim Reposso a si mesmo, desde o centro Deus, desde o centro Deus, desde o centro Deus, Mesmo sendo Deus Mordei o mundo Entre a afundação do mundo Não importa o que será sobrado Ele tira você de nada E traz para o outro lugar Pra te fazer o homem A imagem de Deus Ele te faz o homem A imagem de Deus Mendo o que faz o homem A imagem de Deus Ele te faz o homem A imagem de Deus Negócio a si mesmo Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Ao mundo Vem o povo O homem Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Ordem 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 Vem da afundação do mundo Não importa se o abismo está sobrando Ele vira você de lá E traz-se para um novo lugar Pra te fazer um homem A imagem de Deus Um homem A imagem de Deus Um homem A imagem de Deus Ele te faz um homem Uma olhada de ser humano Hoje ando por lugares altos De clareza Sou a imagem do meu Criador Ele é rei e hoje eu sou príncipe Faço parte deste reino de amor A imagem de Deus A imagem de Deus A imagem de Deus Ele faz você A imagem de Deus Ele faz você A imagem de Deus Glorificando a Deus Glorificando a Deus Aplauda Glorificando a Deus Beijo e o Espírito Santo Lute Hoje é noite de bênção Hoje é noite de campanha Deus nunca Nos deixou Frustrados Em todas as campanhas Que fizemos Deus tem respondido Com poder Você crê Que o Espírito Santo de Deus Está aqui hoje Levante suas mãos Glorifique ao Senhor Nas horas difíceis da vida Eu pude cantar As notas mais lindas Que existem no ar O mundo inteiro Em mim Não acreditava E às vezes Sobava dizer Onde está o teu Deus Meu coração Abia e paquete E mesmo cansado Eu Insisti em lutar Luz E quando rastejava no chão Caído ao sol Eu senti suas mãos Me pecarem no colo Essas mãos eram de Jesus Maus do meu suporte Descobri o porquê Eu tenho força Eu tenho força É cantar E pra vencer Luz Luz A guerra não está perdida Não há esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Luz Então olhe de lado Esqueça o seu bagaço Olhe, entenda e vai Cante Onde está o seu bagaço 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 A guerra não está perdida E quando rasteja o seu bagaço A mais densa na vida Pois Deus tem deu pra você Luz Luz E não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, Olhe em frente e vá, declara o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o dia. Deus vai aparecer Porque Ele já mostrou Mal que crer Tudo que acontece Aparece em Deus Andando pela fé A gente vai vencer O que eu quero mais É me encher do Teu poder Jesus que estás comigo A quem eu temerei Todo dia Todo tempo A fé pode aparecer O impossível O inante de Deus De repente vai acontecer Novo dia Novo tempo A fé pode aparecer O impossível O impossível O inatingível De repente vai acontecer De repente vai acontecer Novo dia Novo tempo Novo dia Novo dia O impossível Novo dia O impossível O impossível De repente vai acontecer Novo dia 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 De repente Acontece Um novo dia Um novo tempo A fé pode aparecer O impossível O inacessível De repente vai atorpecer De repente vai atorpecer De repente vai atorpecer Pode ser hoje De repente vai atorpecer De repente vai atorpecer De repente vai atorpecer Glória a Deus O Deus do impossível Vai fazer o impossível Acontecer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olhe De uma maneira diferente Por nós Nós sabemos Que vai acontecer E eu queria E eu queria só falar uma coisa Assistindo um filme Esses dias Só muito pouco De assistir filme E assim Ou ver televisão mesmo E Mas eu assim Observo muitos detalhes E uma palavra Que um lutador Levantou E falou Realmente Realmente me tocou Profundamente Embora Ela fosse bíblica Ele usou Na hora certa Pra animar a pessoa Naquilo Pra que Fosse necessário Ali Que a pessoa Ia lutar Com o adversário E a pessoa Não tinha condições De ganhar Né E aí Ele falou assim Deixa eu te falar Uma coisa Filho Deixa eu te falar Uma coisa Pra você Jacó Teve uma noite Que lutou Com um anjo Aquele anjo Representava Deus ali E foi durante Uma noite toda E Jacó Lutou De uma forma Tão Varonilmente Tão Assim Bravamente Que ele ganhou O respeito De Deus Sabe o que é isso Irmãos Ganhar O respeito De Deus Muitas Vezes As nossas Circunstâncias Todas Apontam Para um Fracasso Muitas Vezes Ah Não tem Mais jeito Não tem Mais jeito Não tem Mais solução Não tem Mais condições Não dá Mais pra ser Feito Nada Mas Se você Conseguir Chamar a Atenção Daquele Que pode De todas De todas As coisas Como fez Jacó Né Lute 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 De uma forma Com que você Chame a atenção De Deus E faça com que Deus Volte O olhar Para o teu problema De uma forma Diferenciada Hoje Em o nome De Jesus Estamos Começando Começando Essa campanha Conversava com uma pessoa Que Várias pessoas Na família Têm falecido Por Doenças Que vem acompanhando Família E a gente vê Que muitas Vezes Pessoas São Alcoólatras Porque demônios Acompanham Família E a gente vê Que desonestidade São demônios Que acompanham Famílias Porque a gente vê Que é É uma coisa Incrível Às vezes Um ou outro Ele se Nega Se propõe A servir a Deus Porque existe Um livre Arbítrio E ele pode Sair Porque Deus deu O livre Arbítrio E ele busca Refúgio em Deus E ele sai Porque Deus O protege E o livra Mas aquele Que não busca O demônio Que tem Perseguido As gerações O acompanha Acompanha os outros Os demais Então Na nossa Casa Nas nossas Famílias Nas nossas Vidas Vamos impedir Isso Nós não Vamos deixar Nós vamos Querer As bênçãos Do Senhor Que enriquece Sem acrescentar Dores De nenhuma Espécie Amém Irmãos E que o Senhor Possa sim Agir Com Total Liberalidade Nós vamos pedir Para que ele Irmãos Em oração Durante toda Semana Que todos Que todos Estejam Lendo A palavra De Deus Estejam Santificando Suas vidas Já cheguem Aqui Sabe Propícios A buscar A Deus A buscar A presença De Deus A cultuar Mesmo Não a ouvir Porque ninguém Aqui é ouvinte Nós viemos Aqui cultuar A Deus Na beleza Da santidade Que ele merece Então Aí você Já chega Aqui Com vontade Com vontade De cultuar De Buscar a Deus De adorá-lo E eu tenho certeza Irmãos Que Deus Receberá De você O culto Que você fará Para ele E em retribuição Vai ser Aquela escada De Jacó Colocada Aqui Neste local E em nome De Jesus Os anjos Terão Livre acesso E toda Maldição E toda Maldição Que pode Um dia Até que Nós Possamos Não saber Tenham sido Lançadas Sobre um Dos nossos Antepassados Serão Quebradas Em nome De Jesus E não Vão Dar Continuidade Vão brecar Aqui Amém Irmãos Vamos Então Todos Com unanimidade Fazer Fazer isso Para que Deus Haja Pedir Para que Deus Mande Anjos Com Hierarquia Superior Porque Nos lugares Celestiais Também Muitas Vem 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 Desavisados Desavisados Mas Em nome De Jesus Se Houver Aqui Algum Desavisado Se Você Entrou Aqui Saia Em nome De Jesus Porque Este Local Aqui É a Casa Do Senhor Saia Em nome De Jesus E Que Agora O Espírito Santo De Deus Tenha Livre Acesso Aqui Para Operar Da Forma E Da Maneira Que Deus O Queira Na Vida Dessas Crianças Destes Adolescentes Destas Mulheres Destas Jovens Destes Jovens Destes Homens Destas Famílias Em nome De Jesus Em Qualquer Área Que For Necessária Que O Seja Feito Para Honra E Glória Do Senhor Jesus Amém Glorifica Deus É Hoje Em nome de Jesus Hoje Eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida De Tua Terra Mãe Me De Attorney Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar o meu Deus Se essa é a pressão que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser matrona Sei que vem teu pai, me sobe de mim A minha voz pequena, o Senhor crescer em mim Sei que vem meu pai, tudo que vem pode levar Eu venho de tuas mãos Deixe minha pena no meu coração Porque foi a honra que você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque em cada hora eu faço outra água Me dá poder de filho Porque em cada hora eu me pera a luz e meia o pão Me dá poder de filho Porque eu necessito pra tu procurar Me dá poder de filho Faz crescer sobre mim Me curou de Deus Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vem meu pai, tudo que vem do pão Sei que vem do pão e de sopro de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho Faz crescer sobre mim Faz crescer sobre mim Levanta suas mãos e cante Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque em cada hora eu faço outra água Me dá poder de filho Cantar é a linguagem da alma Fale com teu pai Fale com teu pai Diga pra ele Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora 4 de julho 4 de julho Em 2003 Começou a tua mudança Começou o coração Do Espírito Santo de Deus São tudo que eu tenho Me dá poder de filho Porque está na hora Então me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque está na hora Meu filho E o poder de filho Porque eu necessito da tua E o poder de filho Faz crescer sobre mim Virtude do Altíssimo Glória e vida de Deus Eu vim trazer Se você estava aqui Eu mandei trazer documento, contrato Roupa, foto Alguém trouxe? Alguma coisa que quer colocar diante de Deus? Documento de casa Contrato, documento pessoal Fotografia Se tem, traz aqui no público agora Em nome de Jesus Pode trazer Coloca aqui no público Apaga a luz da igreja pra mim Comece a crer igreja Que começou O milagre sobre a tua vida Aleluia Você crê? Então comece já a receber em nome de Jesus Eu quero Que você Coloque esse vídeo Que nós vamos mostrar aqui Eu quero que você coloque no Twitter No Facebook Onde tem pra colocar Você vai colocar esse vídeo E vai começar a multiplicar as informações Retwittar Todos os dias Para que nesse lugar Seja um referencial de bênção Em nome de Jesus Prepare-se Sua vida não será mais a mesma Campanha Quebrando maldições Os quatro segredos Venha experimentar uma nova vida E aprender os quatro segredos De uma vida de bênçãos e conquistas Traga documentos Carteira de trabalho Contratos Peças de roupas E objetos que representam a sua dificuldade Serão quatro quintas-feiras do mês de julho Que mudarão sua vida para sempre Todas as quintas-feiras do mês de julho Às 20 horas e 30 minutos Na rua Santa Rosália número 50 Com o pastor José Luiz Moisés E família Campanha Quebrando maldições Os quatro segredos Venha buscar Sua benção O meu Deus faz O meu Deus faz O meu Deus faz Glória a Deus Nós vamos começar Fique de pé, igreja Você vai trazer tudo aquilo Que você quer colocar diante de Deus Pode ser roupa, foto Contrato Conta bancária Cartão Nós vamos quebrar tudo História Certidão de nascimento RG Ou carteira de motorista Que tem ali teus pais E tudo mais Você pode acender a luz Em nome de Jesus Cristo Deus vai fazer uma obra Grandiosa Eu quero que você retuite Esse vídeo Está no Youtube Você vai entrar no Youtube Tem lá o endereço certinho Que nós vamos dar Depois você retuita Põe no Facebook E deixa as pessoas Irem se inteirando Porque até o final Desse mês Deus fará Grandes sinais Maravilhas E prodígios Em nome de Jesus Você crê? Então levante suas mãos E comece a glorificar o Senhor Eu determino Que o Espírito Santo de Deus Comece uma obra De regeneração Da tua história Que ele vá pelas tuas células Que ele vá pelas tuas veias Que ele vá pelos teus ossos E em nome de Jesus Ele começa a mudar A estrutura da tua vida Em nome de Jesus Cristo Que tudo que for de passado Que afetou você Vai quebrar Vai acabar Em nome de Jesus Cristo Hoje é o primeiro segredo Hoje é o primeiro segredo São quatro Hoje é o primeiro segredo Em nome de Jesus Cristo Nós vamos receber de Deus Vai ter uma Vai ter um canal aberto Entre o céu E essa igreja aqui Em nome de Jesus Cristo Então comece a glorificar o Senhor Sejam cheios do Espírito Santo Quanto mais você glorifica Você pode falar em línguas estranhas Você pode ter visões Você pode profetizar Você pode ter uma comunhão plena Com Deus hoje Você e Deus É como a pastora disse Já vem pro culto no fogo Já vem no fogo Já vem mesmo preparado e preparada Pra buscar a tua bênção Em nome de Jesus Cristo Aleluia Doce Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desce sobre a minha alma Doce calma Doce calma Quero sentir Doce calma 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 Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te aboro. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Liberdade, eu quero gritar Vem como eu envolvente Liberdade é Jesus Jesus, eu te amo, eu sou Deus, eu te amo Muito, 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 muito de você Caminar no teu rio É Jesus Caminar no teu rio É vida Aleluia Pode sentar, irmãozinho, um minutinho Tava lendo o livro de Josué Glória a Deus Eu vou ler aqui um pedacinho E o livro de Josué é bom pra nós Quando nós estamos estudando Ele é importante E ele constata Que a vida se ganha na luta Que a vida se prioriza a Deus Que na vida a gente confia Em Deus e não no nosso braço Mas Nós temos que fazer nossa parte E nós estamos começando essa campanha E talvez você Tenha entrado aqui um tanto desanimado E quando Deus fala com Josué Ele fala aqui com Josué No versículo 6 Ele diz assim Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás a este povo Herdar a terra que jurei a seus pais Que lhes daria Então somente Esforça-te E tem muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme A toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer que andares Amém irmãos? Então Deus falou comigo essa palavra E eu queria passar essa palavra pra você Porque Deus Quem acredita que Deus supre As nossas necessidades Dá um glória a Deus aí Quem acredita que Deus Conhece O nosso interior O nosso sentimento Quem Quem acredita que Ele esquadrinha Aquilo que está em oculto Dá um glória a Deus aí Glória a Deus Porque naquele momento Que Ele falou Com Josué Ele esquadrinhou O coração Ele entrou com a sonda Ele entrou no mais profundo Do ser de Josué Porque Uma aparente derrota Uma aparente Uma aparente derrota De uma batalha Ela pode impactar você E te desanimar E quando Ele entra com o povo Que Ele passa o Jordão Que Ele já não está mais com Moisés Que Josué Ele está entrando ali na terra prometida Deus fala com Josué Ele sonda o coração de Josué E Ele vem trazer para Josué Uma palavra Exatamente a palavra Que Josué precisava Josué precisava Uma palavra de ânimo Então irmãos O que Deus está dizendo aqui O que Deus falou no meu coração Eu vou passar para você Para que nessa campanha Para que você tenha Simplesmente Bom ânimo Porque na hora que chegar Na próxima quinta-feira Que você chegar no final Do seu dia Que o diabo sabedor Que você estará aqui Na quinta-feira à noite Ele vai vir para cima Para te desanimar Então Deus está falando assim Simplesmente Tenha bom ânimo Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Seja prudente Que você vai entrar nesse lugar E o poder Que pertence a Deus Vai fazer a obra Por mim e por você Amém Estenda sua mão assim Senhor amado Em nome de Jesus Nós estamos aqui E clamamos Senhor Clamamos pela sua misericórdia Clamamos pelo seu sangue Que nos purifica De todo pecado Que faz Senhor Com que nós possamos Aqui nessa noite Da maneira que tem entrado A cada um aqui Senhor nós não sabemos Eu não sei Mas eu clamo a ti agora Para que através do seu sangue Purificador Nos limpe Senhor amado De todo pecado Nos limpe de todo Pau pensamento Nos limpe Senhor De todo o poder Desta carne Que nós carregamos Mas agora Através do seu Espírito Santo Venha Senhor E nos reerga Reerga do pó Para que nós possamos Ouvir a sua palavra Senhor em nome de Jesus Eu declaro a bênção Aqui nessa noite Amém irmãos? Deus vai fazer Aquilo que você Com fé Colocar aqui Amém? Oferte ao Senhor Dizime ao Senhor Com fé Dizime Oferte de coração Que eu tenho certeza Que Deus vai atender A sua E a minha oração Amém? Amo vocês Deus abençoe E grandes bênçãos Estão por vir Nessa campanha Em nome de Jesus Amém? O que pensa? O que pensa? Em meu mesmo? Ele mudou-me e recebe a sua paz Ele mudou-me e amei-me e amei-me Ele mudou-me e amei-me e amei-me Amém. 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 Aplauda, aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Amém. Aplauda e glorifique ao Senhor, não para não. Deixe o Espírito Santo de Deus completar a obra. Diga assim é hoje. Grita é hoje. Nós temos um vídeo da nossa ida a Israel. Quem quiser Israel conosco, nós estamos indo em outubro. Dia 12 de outubro, nós iremos para Israel. Estou indo com... Nós estamos indo em família grande mesmo, as famílias mesmo estão indo. E vai ser uma grande benção. Eu acredito que nós vamos... Um ônibus, o máximo são 55 pessoas, se não para ministrar é difícil. Mas nós já estamos com... Juntando a minha família já estamos com 39 pessoas. Então, eu quero ver mais 10, 11 pessoas para a gente fechar o grupo. Se você tiver interesse de ir para Israel, então você entra em contato. Nós vamos ter o vídeo de Israel, nós vamos ter o vídeo da campanha, nós vamos ter o vídeo... Horário dos cultos, tudo que você pôr na internet, né? O site vai ser uma benção. Porque hoje a rede social é a maior arma que nós podemos usar. O diabo usou por muito tempo, nós entramos com tudo e agora a gente usa para Deus, né? Então, Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas todas aí. Manda para Deus mesmo e vamos fazer com que a obra do Senhor se complete na nossa vida. Trouxemos aqui também, nós vamos comprar dois gasofilaços daquele. Traz um para eu mostrar para o povo. Irmão, pastor, deixa eu mostrar para o povo lá. Aquele, o vermelhinho, traz lá. Nós vamos, pode trazer, traz aqui. Nós vamos comprar, a Lídia está comprando? É, ou vermelho, ou azul, aí a pastora que vai decidir. Estão vendo que bonito, igreja? Nós vamos ter dois gasofilaços desse. Certo? Aí a pastora vai decidir se ela quer azul ou vermelho. Acho que ela vai querer azul para combinar com as cadeiras, né mãe? O gosto aqui é você mesmo que tem. Não? Ela falou assim, vamos pôr curtida vermelha. Aí ele manda de jeito, vai vermelho. Tá feio, né irmãos? A pastora não entende nada. Confia nela que ela sabe. Aí, azul, né amor? Acho que azul é mais... E com prata, porque nós vamos depois, mais para frente, mudar o púlpito. Trouxemos também, o pastor Anderson está aqui, junto com a família. Nós vamos também fazer orçamento para o mezanino. Então, nós vamos fazer mezanino e nós vamos praticamente dobrar o número de pessoas aqui dentro. Tudo pela fé, igreja. Isso é caríssimo. A gente vai pela fé. E as portas já estão encomendadas. Estamos fazendo hidrante, viu Valdeci? Valdeci tinha me cobrado hidrante. Eu falei, não vou fazer essa porcaria aí. Vou ser obrigado a fazer hidrante. Os bombeiros obrigaram a fazer hidrante. O Valdeci bate pau mesmo, sem vergonha mesmo. Mas ele tinha falado para mim. Eu fui teimoso. Aí, ele por dentro tá assim. Olha lá, ele tá esfregando a mão. Não, né? Então, nós vamos ter que fazer o hidrante. Vamos fazer o hidrante lá. Vai ter o... Sabe o que é hidrante, né igreja? Mangueira comprida aqui. Ai, que bonito. Vamos ver. Aí, ó. A pastora já pôs no Instagram e eu tocando e cantando, hein? Cara, é demais, hein? Seu marido. Hoje eu falei comigo mesmo. Eu tava me arrumando, disse comigo mesmo. Se ela soubesse o quanto eu amo ela, né? Mas ela escutou, se ela soubesse. O que que houve aí? Eu falei, estão falando comigo mesmo. Mas o que que você falou? Se ela soubesse. O quanto eu te amo. Mas é uma bênção. Então, nós... Sabemos que Deus tem projetos maravilhosos e eu quero a minha igreja próspera. Eu não quero ninguém aqui indo pra trás, não. Vocês vão ir progredir. Vocês vão ficar aí bem de vida. Mas eu não quero só prometer bem de vida, não. Eu quero prometer paz. Sabe? Eu... Eu falo assim, puxa... Eu... As famílias dessa igreja... Sabe? De agora em diante. As que foram restauradas, enfim, aqui... É... Tiveram uma chance e restauraram. Começaram de novo. Seja lá qual foi a tua condição que você entrou aqui. Mas eu não quero nenhuma família destruída. Eu não quero nenhum casal. Eu quero vocês todos abençoados e felizes. Enquanto casamento. Enquanto família. Com seus filhos. Quero dinheiro na... Sabe? Você vai ter teu pão de bênção na tua mesa. Você vai... Você vai conseguir alcançar os teus sonhos. E Deus vai dar muito mais além do que você imagina. Diga... Eu creio. Eu creio. E eu recebo. Em nome de Jesus Cristo. Bom... Nós vamos fazer uma campanha... Que chama-se... Quebrando? 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 Por isso que eu quero pôr a porta de vidro lá. Você vê? O carro passa e me entra. Na hora do louvor não precisa. Mas na hora do culto a gente fecha. Então... Quebrando maldições. E... Já começa aí que nós vamos arranjar encrenca com um monte de teólogos. Porque tem muita gente que diz assim... Onde já se viu? Quando a pessoa se converte... Estão quebradas as maldições. Eu que pergunto. Quando você se converte... As maldições quebram ou não quebram? Né não? Porque tem um monte de gente que prega... Onde já se viu? Os pastores ficam falando de quebrar maldição. Sendo que nós já nos convertemos a Jesus Cristo. Toda maldição é quebrada. É verdade, é? É verdade, é? Bom, então nós vamos ter que entrar... Para que você compreenda... O que é que nós estamos falando. Porque você vai ver... Que demônios específicos acompanham as famílias mesmo depois de convertidos. E a tendência natural é que esse demônio vai de pai para de avô... Para pai para filho, filho para neto. É uma coisa impressionante. E aí a gente quebra tudo isso. É evidente que você se convertendo... Você quebra esse ciclo. Mas deixa eu te dizer... É dia após dia. Se você der legalidade, eles vêm e vêm piores... Do que eram antes. Então... Às vezes tem coisa lá para trás que você nem sabe. Por exemplo... Os Kennedy... Já li livros e estudos de tudo que é... Você pode imaginar... O porquê... Que um morreu de desastre de avião... O outro morreu matado... O outro morreu... O outro também morreu matado... O outro morreu de desastre... E... Aí você vai ver que na Segunda Guerra Mundial... Antes de ela começar... O pai deles... Era a favor dos nazistas... Eles eram irlandeses... E... O pai deles foi ser embaixador na Alemanha... Na Inglaterra dos Estados Unidos... E pregava a favor do nazismo... Ainda não era... O Hitler ainda não estava na época ruim, não... Porque vai começar o partido nazista para valer na Alemanha mesmo... Nos anos 30... Só depois que... Quando ele invade a Polônia... Ou Tchecoslováquia... Não sei... É que começa... Mas... E aí esse pai deles era a favor do nazismo... E era... Ódio mortal dos judeus... E eles... Os Estados Unidos mandam ele de volta... Porque ele estava fazendo... Uma propaganda ruim para os Estados Unidos lá na Inglaterra... Ele está no navio de volta... E tem uns judeus... Fugindo... Já prevendo o que ia acontecer... Estavam no lugar onde só os ricos ficavam... E ele falou para eles... Vão para o porão... Lugar de vocês lá aqui... Vão para o porão... Seus... Isso e seus aquilo... E diz que então... Um disse assim... Eu te amaldiço... Eu te amaldiço... Eu te amaldiço... Eu te amaldiço... E você vai pagar você e tua família... Um filho morreu de desastre real... O outro morreu matado... Uma filha... Deitou suicídio... É uma família de desgraças... Em cima de desgraças... Eu digo para ti... Constantemente você tem que orar... Constantemente você tem que pedir para que Deus te proteja... Constantemente você tem que santificar a tua vida... Mas vamos entrar no mérito da questão... Diga assim é hoje... Vocês vão me deixar pregar a igreja? Não dá para trazer uma pregação de 5 minutos... Vai ter que ser... Mais ou menos... 15 minutos... Lógico que eu estou mentindo... Tem que ser um pouquinho mais... Mas diz assim... Vamos pastor... O que você está passando aí? Eu já ia pedir emprestado... Mas... Daqui... Aí... Aí... Toma, toma e volta... Outro dia eles... Outro dia eles puxaram o... A intercessão aqui... Começaram a glorificar o culto com ele... Eles puxaram e vocês foram atrás... Diga... Vamos na benção... Abre comigo lá em Gênesis... Capítulo 3... Aí... Vão dizer... Não pastor... Aceitou Jesus... Acabou... Verdade... Vamos ver então... Diga... Vamos nessa pastor... Abrir o capítulo 3 de Gênesis... Deus vai proferir uma maldição... Capítulo 3 de Gênesis... Versículo 16... E a mulher... Deus disse... Multiplicarei grandemente a tua dor... E a tua conceição... Com dor terás filhos... E o teu desejo será para o teu marido... E ele te dominará... Quer dizer que todas as mulheres que se converteram... Não tem dor não, né? E esse dor envolve muito mais do que você pensa... Que é só o dor do parto... Você vai ver que... Famílias de crentes tem problema com filhos... Aí o pai e a mãe se converteram... E os filhos tem problema... Ah não... Mas se converteu... Acabou... Onde que acabou essa maldição? Que Deus falou... Quer dizer que as crianças... Mulheres que nascerem aqui... Já estão salvas... E quando forem ter... Os seus filhos não vão ter dor... Não vão ter o domínio do mundo... Porque... Ninguém sofreu mais na humanidade do que as mulheres... Ah os negros sofreram... Não está no chinelo do que as mulheres sofreram... As mulheres foram vilipendiadas... Escravizadas... Elas foram humilhadas... Sociedades que operavam... A parte... Inítima ali... Para que não tivesse prazer... Eu conheci... Lá no Oriente Médio... Não, não se pode ter prazer... Sociedade que costurava a mulher... Sociedade que põe burca na mulher... Ninguém tem mais ódio na mulher que o diabo... E eu digo para ti... Essa maldição... Ah você se converte em Jesus Cristo... Mas você continua... Tendo preocupações... E dores... Quando você faz... Um ser vir ao mundo... Isso aqui não passou... Versículo 17... E Adão disse... Portanto deste ouvidos a voz da tua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenei... Dizendo... Não comerás dela... Eu vou te dizer... Maldita é a terra por causa de ti... Pergunto... Essa maldição acabou... A terra virou santa... Depois de Jesus Cristo... Mas os teóricos vão dizer... Não, mas... Não precisa fazer culto... Para que era de maldição pastor... Porque quando se converte... Acabou... Você vive num mundo que jaz no maligno... A empresa que você trabalha... O meio que você vive é ímpio... Você tem a benção no Senhor... Eles não... Você vai ter que se proteger... Você vai ter que ter antídoto... Você vai ter que ter poder de Deus... Senão você é sugado... A terra continua maldita... Até a volta de Jesus que o fogo vai purificar... A terra continua maldita... Mesmo depois de Jesus... Ter ressuscitado dos mortos... Maldita é a terra por causa de ti... Com dor comerás dela... Todos os dias da tua vida... Não, não... A pessoa se converte pastor... Vixe... Dinheiro cai do céu... Quero saber aos convertidos aqui... Se é fácil ganhar o pão de cada dia... É luta... É traição... É frustração... Espinhos... E diz assim... Com dor comerás dela... Todos os dias da tua vida... Espinhos e carros também... Te produzirá... E comerás a erva do campo... Não vai ter só flor... Vai ter espinho, filhão... No suor do teu rosto... Comerás o pão... Até quando Deus? Até que te tornes a terra... Porque dela fosse tomado... Por quanto és pó... E em pó... Te tornarás... Vem, Grego... Não passou essa maldição não, ele... É luta... É cada dia... Matando um leão... E aí... Quando Deus... Vai te abençoando... Levanta um monte de demônio... E daí... Vamos para a guerra... Está com medo? Por isso que estamos fazendo a campanha... Tem segredo sim... Porque tem gente que lute com o evangelho... Que é ilusório... Eu estou na internet... Que bom... Eu estou... Se eu pudesse falar o que eu queria... A igreja... É que eu não posso... Mas deixa me filmando... Deixa me filmando... É mais difícil uma igreja... Com uma pregação dessa... O povo gosta de ser enganado... Eu vi um pastor canastrão... Sem vergonha... Malandro... Eu quero que Deus te pegue... Um gordinho... Não vou falar teu nome... Seu safado... De Osasco... Aí ele faz... O que Deus? Ah... Entendi... Ah... Entendi completamente... Aí ele vai... Igreja lotada... E o povo... Ah... Deus quer falar com o Everaldo aqui... Levantou três... Levantaram três... Ah... Só comigo hein Deus... Especifica mais aí... Hum... Hum... Ah... Pois não... Ah... Tem alguma coisa a ver com isso aqui... Que eu estou escrevendo... Aí ele falou... Esse Everaldo tem alguma coisa... Eu falo... É a minha rua... É a minha rua... Não... Mas tem um número também... Deus está especificando aqui... É o número da minha casa... E o povo... Glória a Deus... É isso que o povo... Agora se comprometer a quebrar a maldição... Não quer... Se comprometer a santificar a vida... Não quer... Eles querem... Um evangelho... De ilusão... Vem pra Jesus... Que você vai ter tudo... A porta que abre... A porta já está aberta... Meu filho... Tem uma porta aberta... Que ninguém pode fechar... Deus é pela tua bênção... Mas pelo amor de Deus... É evidente que o inimigo não quer... Você pensa que vai ser fácil a tua vida... Não vai ser fácil... Ele sabe onde está a tua fraqueza... Ele vai cercar naquele lugar... Até te matar... Mas está amarrada as palavras... Em nome de Jesus Cristo... É por isso que estamos aqui... Ninguém vai te matar não... O poder de Deus vai te envolver... E aí... Pra não ficar nas minhas palavras... Ele disse... Eis que eu vejo um furgãozinho... E esse furgãozinho... Teu nome... Entra na internet... E pesquisa de qualquer pessoa... Põe na José Luiz Moisés... Pelo amor... E o povo da glória a Deus... Minha igreja... Minha igreja... De Cuiabá... Pastor Jair Luiz... Que fantástico... Trouxemos um pastor aqui... Que arrecadou não sei quanto... Na oferta... E deixou 30% da nós... Falei... Você deixou o cara entrar na tua igreja... E tirar dinheiro do teu povo... Não... Mas ele mostrou iate... Ele mostrou... Que ele ficou rico... Nem que eu fique só com vocês... Mas nós vamos pregar a verdade... Nós vamos pregar a verdade... Não vai ser fácil... Nós vamos ter que lutar até o final... Mas nós vamos chegar lá... Quando eu estiver lá nos portais... Eu vou falar... Deus... O Senhor sabe que eu fui sério... Deixa meu povo entrar aí... Porque vocês vão chegar lá... E não vai se perder ninguém... Em nome de Jesus Cristo... Ah Deus não revela pastor... Olha meu filho... Deus revela... Mas Deus não está interessado em marca de carro... Pelo amor de Deus... Eis que vejo... Uma Mercedes... Por quê? Eu gosto de BMW... Deus vai entrar em marca de carro... É isso que a pessoa quer carro... A pessoa quer carro... Eu quero a bênção de Deus... Tanto mais ser a pé... De carro... De bicicleta... Filhão... Eu quero dormir em paz... E acordar feliz... Eu quero almoçar com a minha família... Eu quero a salvação... Eu quero me envolver no Espírito Santo de Deus... Não... Mas não existe... A terra continua maldita... A terra que você vive... Da onde você ganha o tampão... Ela continua amaldiçoada... E sentar nesse mundo... Então diga... Vamos nessa pastor... Porque... Hoje é quebrando maldição... Hoje é segredo... É o primeiro segredo... Diga... Vamos para a bênção... Eu vou encaixar vocês na bênção... Na palavra de Deus... Eu vou encaixar vocês na bênção... Na palavra de Deus... Vamos lá para Gênesis 12... Vai glorificando ao Senhor gente... Não tem moleza não... Quebrando maldição... Papo curado... Evidente que você se converteu... A maldição do inferno... Ah sim... Lógico... Agora você é lavado e purificado... No sangue de Jesus Cristo... Mas você continua nesse mundo... Pai não quero que os livre do mundo... Mas que os tirem do mundo... Mas que os livre do mal... Quer dizer que não vai tirar... Nós vamos ter que enfrentar... Então vamos para a bênção... Vamos ter que enfrentar... Vamos cheio do Espírito Santo de Deus... Tem hora que a gente vai ter queda... Tem hora que a gente vai ter perda... A gente vai erguer de novo... Ninguém vai parar a gente não... Em nome de Jesus Cristo... Eu vou encaixar vocês aqui... É um segredo gente... Tem que encaixar em algum lugar... Capítulo 12... Deus escolhe então o homem... Que vai fazer uma nação desse homem... E ele diz assim... Os versículos 1 a 3 dizem... Ora o Senhor disse a Abraão... Sai-te da tua terra... Da tua parentela... Da casa de teu pai... Para a terra que eu te mostrarei... E fartiei uma grande nação... Portanto... Só quem é descendente dele... E abençoartiei... Engrandecerei o teu nome... E tu serás uma bênção... Ele e a família dele só... E abençoarei os que te abençoarem... E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem... Em ti... Serão benditas... Todas as famílias da terra... Não é só a tua não Abraão... É a família Santos... Silva... A família Oliveira... A família... Qualquer que for a tua... Todas as famílias da terra... Serão benditas em ti... Então comece a glorificar o Senhor... Eu vou te encaixar na bênção... O projeto era só para Abraão... E a descendência dele... Diga assim pastor... Eu sou estrangeiro... Eu não sou descendente de Abraão... Nem de Isaac... Eu não sou... Não precisa repetir... Eu não sou descendente de Abraão... E Isaac Jacó... Eu sou estrangeiro... Diga assim... Eu sou estrangeiro... E agora... Diga... Eu tenho que pôr vocês na bênção... Eu tenho que colocar vocês na bênção... Por que Deus diz assim... Que a terra era maldita... Verdade ou não? A terra continua maldita... Verdade ou não? Não... Está fraco... A terra está maldita ainda ou não? Mas ele diz que vai abençoar Abraão... Nessa terra... Ele vai abençoar ele grandemente... Nessa terra... Opa... Eu quero... Eu quero entrar nessa bênção... A terra é maldita... Mas eu quero entrar dentro dessa bênção aí... Capítulo 17... Diga assim... Eu sou estrangeiro... Capítulo 17... Versículo 5 a 13... Vamos na bênção... Vou correr, igreja... Não se chamará mais o seu nome Abraão... Mas Abraão... Será o teu nome... Porque... Por pai de multidão de nações... Te tenho posto... Glorifica a Deus, igreja... Portanto, Abraão... Não é só pai da nação de Israel... Ele é pai de uma multidão de nações... Inclusive o Brasil está nessa aí... Já começa aí... E te parei flutificar grandíssimamente... E te parei na... Ó... E de ti parei nações... Não só a nação de Israel... Reis... Sairão de ti... Estabelecerei o meu conserto entre mim e a tua semente... Depois de ti e suas gerações... Por conserto perpétuo... Para te ser a ti por Deus... E a tua semente depois de ti... Bom, aí Abraão, Isaac e Jacó e a nação de Israel... Mas eu quero a minha bênção... Diga, eu quero a minha bênção... Por enquanto você não está... Porque é só para a semente dele... Versículo 8... E te darei a tua semente depois de ti... A terra de tuas peregrinações... Olha, está amaldiçoada... Mas eu vou dar para você... E deixa comigo... Que eu vou transformar em bênção... Toda a terra de Ganaã em perpétua possessão... Serizei o seu Deus... Diga assim, eu pastor... Você está fora, você é estrangeiro... Disse mais Deus a Abraão... Tu, porém, guardarás o meu conserto... Tu e a tua semente depois de ti... Só para ele... Abraão, Isaac e Jacó... E a nação de Israel... Nas suas gerações... Esse é o meu conserto... Que guardareis entre mim e você... A tua semente depois de ti... Que todo macho será circuncidado... Circundareis a carne do vosso prepúcio... Isso será por sinal de conserto... Entre mim e você e tua família... O filho de oito dias... Pois será circuncidado... Todo macho das nossas gerações... O nascido na sua casa... Também o escravo... Comprado por dinheiro... E qualquer estrangeiro... Que estiver dentro das tuas portas... Fará parte do meu conserto... Se eu fosse você... Eu glorificava o Senhor... Nós vamos quebrar a maldição... Nós vamos quebrar a maldição... Nós estamos dentro... Nós estamos dentro... Se é conserto perpétuo... Nós estamos dentro... Nós vamos chegar na época em que Moisés... Vai tirar o povo... Da escravidão do Egito... E Deus vai conduzir para cumprir a promessa da terra prometida... Mas que terra prometida é essa... Se a terra está debaixo de maldição... A terra está debaixo de maldição... Não tem como tirar essa maldição... Até que Jesus volte... A segunda vida... Mas Deus então escolhe um povo... Escolhe os estrangeiros que estão dentro... Dos muros... Ou dentro da casa... Ou... Estão dentro das portas... E Deus diz... Agora eu vou colocar vocês numa promessa... Mas essa promessa... É perpétua... Mas a vivência da promessa não é... Vai depender... Dia... Após... Dia... De uma condição... Por isso... Estamos aqui hoje... E bem-aventurados... São vocês que estão numa quinta-feira aqui hoje... Para entrar dentro da promessa de Deus... Então... A partir de agora... Nós vamos falar... A inclusão... Grita assim... A inclusão... Agora Deus vai incluir a gente... Diga a inclusão... A inclusão... Vamos para o primeiro segredo... Que é o culto de hoje... Porque a terra continua maldita... Você continua morrendo... Para ganhar o teu pão é difícil... É luta todo dia... Para... Se ter filhos hoje é uma dificuldade... Se tem medo da sociedade... Tem dores de todos os tipos... Não só física... Como também dores... No dia a dia... Isso nada mudou... Nem para os crentes... Em Jesus... Mas tem uma condição... De entrarmos na promessa... Por isso estamos aqui hoje... Deuteronômio capítulo 14... Vai glorificar o Senhor... Deuteronômio capítulo 14... O segredo de hoje... Vocês vão guardar no coração... Já tem uma palavra de... Autoridade de Deus... Incluindo você... 14, 29... Diz assim... Então virá o Levita... Pois nem parte de herança tem contigo... Só eu o Levita aqui hoje... E o estrangeiro... E o órfão... E a viúva... Que estão dentro das tuas portas... E comerão... E far-te-á-se-ão... Para que o Senhor... Teu Deus te abençoe... Em toda a obra das tuas mãos... Que fizeres... É o seguinte... Quem tiver dentro das tuas portas... Seja na tua casa... Ou na cidade... Vai ser parto... Pode ser estrangeiro... Vai ser parto... E vai ser feliz... E vai ter a tua bênção... O que eu recebo em nome de Jesus? Deuteronômio 16... Versículo 11... E te alegrarás perante o Senhor... Teu Deus... Tu... Teu filho... Tua filha... Teu servo... Tua serva... E o Levita que está dentro das tuas portas... E o estrangeiro... E o órfão... E a viúva que estão no meio de ti... No lugar que escolheram o Senhor teu Deus... Para lhe fazer habitar o seu nome... Todos que estiverem... Dentro das tuas portas... Terão... Alegria... Abenção... Paz... Livramento... Glorifica Deus... Cadê o sorriso nos lados? Cadê o sorriso nos lados? Sim... Porque hoje é noite de festa... Que é a vida do versículo 14... E na tua festa... Te alegrarás tu... Teu filho... Tua filha... Teu servo... Tua serva... O Levita que é o pastor José Luiz... O estrangeiro... O órfão... A viúva... E todos que estão na tua porta para dentro... Vamos se alegrar... Vá... Isto do capítulo 12... Vai glorificando ao Senhor... Tem uma condição para estar dentro da bênção... Êxodo do capítulo 12, versículo 49... Não é estando na tua casa Não é estando lá no pecado Não é estando afastado de Deus, gente Tem que estar dentro das portas Êxodo capítulo 12, versículo 49 É Deus falando Uma mesma lei Haja para o filho natural E para o estrangeiro Que peregrinar entre vós O que eu digo para os filhos naturais Também se o estrangeiro estiver dentro das tuas portas Eles receberão as mesmas promessas Deveres e direitos Porque Abraão Não circuncidou só os filhos dele Abraão Circuncidou os filhos dos servos Circuncidou os filhos dos estrangeiros Para que todos fizessem Parte da promessa A terra está amaldiçoada Mas Deus prometeu Uma coisa Que seria de manancial De leite e mel Portanto Em nome de Jesus Cristo Até hoje Que era uma palavra profética Eu vou profetizar sobre vocês Ezequiel Ezequiel Vai glorificando a Deus Vocês estão Vocês estão Vocês estão cientes Que vocês entraram aqui Pelas portas da igreja Hoje Para começar a quebrar A maldição Que é uma maldição Que não foi quebrada ainda Que a terra continua Mas hoje Vocês sairão daqui Com o segredo O primeiro segredo Ezequiel capítulo 47 Vai glorificando Palavra profética de Deus Palavra profética de Deus Ezequiel 47 Igreja Se eu promulgar Um versículo desse Como que eu não vou promulgar Empolgadamente Ah o pastor é empolgado Eu sou empolgado Gente Eu amo essa palavra Eu vivo o evangelho Que eu prego Gente Eu sou sincero Eu não sou de anastrão Enganador Eu prego a palavra É só o que eu sei fazer Prega a palavra Eu não sei fazer show E vou plantar bananeira Eu não sei Se o poder cai Cai Se não cai A gente vai levando O puto assim Nós Eu todas as vezes Vamos buscar Deus Com todo o meu coração Toda a minha alma Todo o meu entendimento Agora eu as vezes Vocês veem um pouco assim Um pouco assado Eu estou sentindo que hoje Vocês estão assim Vocês estão a fim hoje Vocês vão sair daqui hoje Com a benção Em nome de Jesus Cristo Porque vocês vieram Buscar a benção aqui E Deus gosta de campanha Gente Deus gosta Eu te mostro Que Deus gosta Você vai sair Com a tua benção Em nome de Jesus Cristo Eu vou promulgar a benção Você quer? Mas pelo amor de Deus Vamos Vamos agradecer a Deus Glorificando Porque ele diz assim No versículo 23 E será Que na tribo em que Penegrinar o estrangeiro Seja qual tribo for Ali lhe dareis a sua herança Diz o Senhor Jeová Nós temos direito a herança Nós temos direito a herança Glorificando a herança Glorificando a Deus Eu sou estrangeiro Mas eu tenho direito a herança Vamos para Isaías Vamos para Isaías Isaías Vai glorificando ao Senhor Vamos para a benção Igreja Vamos para a benção Que hoje é o começo Da nossa mudança Em nome de Jesus Cristo Isaías 56 Aleluia Palavra profética de Deus Com esse versículo Que eu vou promulgar agora Sua vergonha é quebrada A tua história é modificada O que estava determinado Para a tua vida Está apagado agora Você que não tinha direito Você que não estava dentro Você que não podia Porque era estrangeiro Vai receber uma palavra Do Criador agora Que escolheu Abraão Isaac e Jacó E as tribos de Israel Agora ele te inclui E quebra a tua história Seja qual Pura a tua ascendência Se você vem Está onde for Está quebrado em nome de Jesus Cristo Dia a dia Tem uma condicional Tem que estar dentro da porta Tem que crer E tem que obedecer Não é um carimbo Que toca Não É dia após dia No dia que desobedece No dia que sai da porta Você perde a promessa Capítulo 56 Versículo 3 E não fale O filho do estrangeiro Diga assim Eu sou estrangeiro Não diga mais Que se houver Chegado ao Senhor Dizendo De todo Me apartará O Senhor Do seu povo Eu não tenho Herança com os filhos Nem tampouco Digo eu nuco Eis que eu sou Uma árvore seca Nunca mais Diga Sobre o teu passado Que você está Fora da herança Deus está falando Nunca mais diga isso Nunca diga Eu não faço parte Do povo de Deus Deus está falando Eu estou te colocando Dentro Eu estou te colocando Eu nuco Você não é árvore seca Mas eu nuco Pastor O sujeito não pode Deus Traz a existência Aquilo que não existia Como se já existisse Glorifica a Deus A terra continua Maldita As mulheres Continuam tendo Preocupações A mulher quando vai Dar luz Ela tem sentimento Verdade Não Todo mundo que deu A luz aqui sabe Aquele sentimento Difícil Mas Deus é com vocês Ainda continuamos Com toda esse Essa Essa amargura Toda esse Mas Deus está falando Eu estou incluindo você Estou incluindo teus filhos Estou incluindo a tua história Eu estou incluindo tudo dentro Porque você está dentro Das portas Então O Senhor Jesus Fala uma palavra profética Dentre muitas Pede por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Não aos filhos Às criaturas Que não são filhos Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Em outra passagem Já está condenado E esses sinais Seguirão aos que crerem A maldição Do princípio Continua Serpente Eu vou fazer guerra Com você E a semente da mulher E você vai ferir O calcanhar Da semente da mulher Portanto a gente Continua sofrendo Com essa praga Chamada Satanás Ferindo o calcanhar Tudo bem Disse Deus Você vai ferir O calcanhar Da semente da mulher Mas ela vai esmagar A tua cabeça Ela vai te destruir Deus te dá Autoridade Para destruir Toda a força diabólica Em nome de Jesus Cristo Quando amanhã Você levantar Outra serpente Que feriu o calcanhar Você vai Deixar ferir Mas você pisa na cabeça E seja vitorioso Em nome de Jesus Cristo Então ele disse assim E de por todo mundo Prega o evangelho A toda criatura Nós éramos estrangeiros Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Esses sinais Seguirão os que crerão Em meu nome Expulsarão os demônios Falarão novas línguas Falarão as mãos Sobre os enfermos E se beber alguma coisa Mortífera não fará Dando algum Levantem suas mãos E glorificam ao Senhor Eu já falei 20 mil vezes Falo 20 mil e uma vez Se a promessa Era de pisar Na cabeça da serpente Jesus disse assim Que você vai pegar Na mão Pegarão nas serpentes Não tem mais poder Em nome de Jesus Se entrar na porta E se dia a dia Santificar a vida E não der legalidade Essa maldição continua Mas todas as vezes Que você se decidir A entrar pelas portas Você está dentro da promessa E convertir acabou Acabou não filhão Volta para o mundo Para você ver o que acontece É por isso que estamos Fazendo esse pulo Nós vamos quebrar tudo Eu te digo Disse Jesus Eu sou a porta Quem entrar por mim Salvar-se-á Se entrar pela porta Hoje em nome de Jesus Cristo Tudo que está te afetando Te perturbando Vai ser aniquilado Em nome de Jesus Cristo Mas amanhã Amanhã é outra luta Mas você vai aprender O primeiro segredo É que você está Em tempo Estar Dentro das portas Se você não estiver Dentro Deixe-me ver Dentro dessa comunhão Você não estiver Dentro da responsabilidade De buscar a Deus Você não recebe a promessa Porque a maldição Não foi quebrada Ela continua Ela só não atua Na tua vida Porque o sangue De Jesus Te purifica O Espírito Santo Te envolve E a maldição Não consegue chegar É dia a dia Então Eu vou terminar Voltando para Deus Teu nome Se você é estrangeiro Glorifica o Senhor Se você recebeu A palavra profética Que você está Dentro da promessa Glorifica o Senhor Se você recebeu A promessa Que você A herança é tua Por direito Glorifica o Senhor Se você pode Participar da festa Dos filhos Glorifica o Senhor Se também Os filhos Dos estrangeiros Foram circuncidados A Bíblia diz Que você foi circuncidado No seu coração Glorifica o Senhor Se a lei Foi dada Em duas tábuas De pedra Agora diz Que elas foram Escritas dentro Do teu coração Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Então nós vamos Para Deuteronômio 10 Eu vou promulgar E vocês vão glorificando A Deus Eu estou Já Indo para o final Da pregação O primeiro segredo É Não Saia Para fora Se sair A maldição Te pega Se converteu Acabou Se converteu A maldição Não teve mais Atuação Sobre você Porque Abraão Recebeu promessa De benção Mesmo Numa terra Numa terra Maldita E o povo De Deus Recebeu promessa De entrar Na terra Prometida Mesmo Numa terra Maldita Enquanto Estiveram Na presença De Deus A terra Manava Leite e mel Quando se afastaram Da presença De Deus A terra Secou O inimigo invadiu Eles foram expulsos Tenha condicional Ser O meu povo Se o meu povo Me adora Me servisse Com integridade Eu abriria Janelas do céu E lhes daria O fruto mais O trigo mais fino É hoje Eu quero o trigo mais fino Eu quero o mel Eu quero a bênção Eu quero a promessa Eu quero a herança Porque eu estou Dentro das portas Aqui não tem adulto Não Aqui não Aqui tem vida Filhão Vida Aqui se prega E se vive E se luta Para um povo Santificado Aqui os casais Não se traem Não Nem traem seus filhos Não Aqui não tem adulto Nessa igreja Não Aqui é homem Mulher Que luta Tem a sua naturalidade De homem Tem a sua naturalidade De mulher Tem as suas dificuldades E ilusões E cada um aqui luta Não quero Não quero a ilusão É ponto Mas aqui é um povo Lavado e purificado Do sangue de Jesus Cristo É um povo zeloso De boas obras Aqui não tem um culto Que eu não sinta A presença de Deus Deuteronômio 10 Abriram? Vou começar Num grupo de versículos Do 12 ao 15 Vai glorificando Agora pois Ó Israel Lembram Que quando eu falo Israel De hoje em diante Que você fala assim Pô pastor Mas isso é para o povo de Israel Meu Deus do céu Vocês perceberam Que Deus incluiu vocês? Não Não é uma história de Israel Toda história de Israel Que eu contar Mas você está incluso A pessoa não entende muito bem O pastor prega de Israel Abraão Moisés O que eu tenho com isso? É que você Você foi incluído Você é o Israel de Deus Agora pois Ó Israel Que é o que o Senhor Teu Deus pede de ti Senão Que temas O Senhor Teu Deus E que andes Em todos os seus caminhos E o ames E sirvas Ao Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Para guardares Os mandamentos Do Senhor Os seus estatutos Que hoje te ordenam Para o teu bem Eis Que os céus E os céus E os céus São do Senhor São do Senhor teu Deus A terra A terra e tudo que nela A terra e tudo que nela há Inclusive vocês Terra de que o Senhor Se no ano que vem Se no ano que estiver fora Não vai estar fora Não vai estar fora não Em nome de Antônio Não vai estar dentro das portas E aí de janeiro a dezembro Estamos na bênção Versículos 13 a 15 E será E será que se diligentemente Obedeceres os meus mandamentos Que hoje te ordeno Tenho si aí De amar ao Senhor teu Deus E de o servir Todo teu coração De toda tua alma Então darei a chuva Na vossa terra A seu tempo Mas não era maldita Mas Deus vai mandar chuva gente A temporã e a serodia Para que Recolhas o teu cereal O teu mosto E o teu azeite E darei erva no teu campo E os teus gatos E comerás E fardeás Se eu fosse você A terra maldita Com dor terá filho Só que nós estamos dentro da porta Nossos filhos serão para nossa alegria Nossa família será para nós Nossa benção E o nosso pão Nós vamos lutar Mas Deus é conosco A gente vai ver A benção do nosso trabalho Todo e todo o tempo Em nome de Jesus Cristo Versículos 18 Em diante Põe depois Estas minhas palavras No vosso coração Na vossa alma gente Não pode sair daqui Perder isso Chega amanhã Faz tudo errado Aí você vai estar fora da porta Ataias por sinal gente Na vossa mão Para que esteja Por testeira Entre os nossos olhos Você vai a Israel Quem for a Israel Comigo Você vai ver um monte De religiosos Com No ombro Na testa Tudo tem um pedacinho Da bíblia Na testa dele E eles falam Todos os dias Para os filhos Dos filhos Todos os dias Eles põem o mezuzah Nas portas das empresas Nas portas da casa Você vai ver Tem um mezuzah ali É um ferrinho Cumprido E dentro Tem o maior De todos os versículos Ouve Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Põe na testa Põe no braço Põe no coração Põe na tua boca Põe nas tuas ações Ele está falando Escreve-as No versículo 20 Abolê o 19 e 9 Ensina os nossos filhos Falando delas Aceitando-os Em tua casa Andando pelo caminho Deitando-se Levantando-os Fala Escreve-as Nos umbrais Da tua casa E nas tuas portas Para que se multiplique Os vossos dias E os dias Dos vossos filhos Na terra Que o Senhor jurou Os vossos pais Dar-lhes Como os dias dos céus Sobre a terra Glorifica o Senhor Aí Igreja Versículo 24 Todo lugar Que pisar a planta Do vosso pé Será vosso Desde o deserto Desde o limano Desde o rio O rio Efrates Até o mar ocidental Será vosso Irmão Ninguém subsistirá Diante de vós O Senhor Vosso Deus Porá sobre toda a terra Que pisares o vosso terror E o vosso temor As pessoas vão ter medo De tanto poder que você tem Como já vos tenho dito Versículo 26 Eu acabo A maldição Continua Gente Só tem uma forma De você sair dela É optar Por entrar na porta Porque você é estrangeiro Então ele fala No 26 Eis Que hoje eu ponho diante de vós A benção E a maldição A maldição não acaba Ela continua Eu ponho diante de vós A benção A maldição Que a benção Fique de pé Que a benção Tem que entrar na porta A porta é Jesus A porta é Jesus Jesus não é filósofo Jesus não é Confúcio Nem Maomé Jesus é o verbo encarnado Jesus é a palavra viva Jesus é a salvação Jesus é a vitória Jesus é o livramento Jesus é o caminho Jesus é paz Jesus é a verdade Jesus é a essência da vida Jesus é a água Que satisfaz tua alma Jesus é o pão Que sacia tua fome Jesus é a tua resposta Jesus é cura Jesus é milagre Jesus é tudo sobre a tua vida Entra na porta Entra na porta Entra na porta Eu sou a porta Eu sou a porta Aleluia Não vamos sair nunca mais Entramos na porta Na nossa casa No nosso emprego No nosso estúdio No nosso dia a dia Nós estamos dentro das portas A benção é conosco Então Eu vou promulgar o Deuteronômio 28 Primeira parte Primeira parte Vocês vão só glorificar recebendo Eu quero Eu vou promulgá-lo Para terminar esse curto Eu digo para todo mundo que trouxe A promessa de Deus está sobre tudo Quem não trouxe também Tudo está sendo colocado Foto, documento Contrato Chave Dívida Cartão de banco Seja lá o que for A maldição não vai entrar em vocês Em nome de Jesus Cristo Que vocês estão dentro da porta A maldição está aí para o ímpio Para vocês não Vocês vão ficar dentro da porta Deus vai dar o livramento Deus vai dar o escape Deus vai colocar o pão Deus vai dar salvo Deus vai responder É hoje Em nome de Jesus Cristo São quatro Quintas-feiras Quinta-feira que vem Traga o que você quiser trazer Traga o que você quiser trazer Põe diante do altar Nós vamos para o segundo segredo Quinta-feira que vem Hoje A gente está dentro da porta A gente não vai sair Nunca mais Filhão É daqui para a eternidade Em nome de Jesus Cristo Fecha os olhos Pegue as tuas mãos Se você puder E não estiver cansado Pegue as tuas mãos E vai glorificando Enquanto eu promo A condicional de Deus É agora E será que Se Condicional Ouvires a voz Do Senhor teu Deus Quem ouviu a voz de Deus hoje? Tendo cuidado De guardar Todos os seus mandamentos Que eu te ordeno hoje O Senhor teu Deus Te exaltará Sobretudo nesta terra Todas estas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires a voz Do Senhor teu Deus Que é a igreja? É agora Bendito serás tu na cidade E bendito serás no campo Ou seja No trabalho Ou no lazer Onde quer que você esteja Vai traduzindo Bendito o fruto Do teu ventre E o fruto Da tua terra Toda tua empresa Onde você trabalha De funcionário E o fruto Dos teus animais Ou seja Dos teus bens pessoais Que no caso deles Era fazenda A criação Dos teus animais Os rebanhos Que no seu caso É tudo que envolve A tua vida financeira Bendito o teu cesto E a tua maçadeira Você vai ter pão De bênção Na tua mesa Bendito serás Ao entrares E bendito serás Ao saíres O Senhor Entregará Os teus inimigos Esses demônios aí Que se levantaram Contra ti Feridos Diante de ti Por um caminho Vieram contra ti Mas por sete caminhos Fugirão de ti Eita Deus O Senhor Mandará Que a bênção Esteja contigo Nos teus celeiros Em tudo Que puser Tua mão Ele te abençoará Nesta terra Maldita Mas você Vai ter a bênção A bênção Que te der O Senhor Teu Deus O Senhor Te confirmará Para si Para ele mesmo Por povo santo Como te tem jurado Quando guardares Os mandamentos Do Senhor Teu Deus E andares Nos seus caminhos Que é Estar dentro Das portas Todos verão Que és Chamado Pelo nome Do Senhor E terão Respeito Por ti Que a palavra temor E o Senhor Te dará abundância De bens No fruto De tudo Que é teu No fruto De tudo Que é teu Como jurou O Senhor Te abrirá O seu bom tesouro O céu Para dar chuva A tua terra No seu tempo Ou seja Vai vir aquela venda Vai vir aquela resposta Vai vir aquele emprego Vai vir aquele negócio E para abençoar Toda a obra Das tuas mãos Emprestarás A muita gente Porém Tu não Tomarás Emprestado O Senhor Te porá Por cabeça E não Por cauda E só Estarás Em cima E não De baixo Fechou Quando Obedeceres As mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordeno Para os guardarem Para fazer E não Te desviares De todas as palavras Que foram ditas Hoje Nem para a direita Nem para a esquerda Dentro da porta Para andares Após outras coisas Que não São Do teu Deus Em nome de Jesus Eu profetizo A bênção Para vocês Que vieram Nesse culto Hoje É porque Me assistem Na internet Eu não posso Atingir outras pessoas Você que Divulgue Mas a vocês Que estão aqui A vocês Que assistiram Hoje E vão assistir Na internet Eu profetizo Toda sorte De bênção Porque nós Temos direito A herança Nós temos direito A promessa Nós somos estrangeiros Que recebemos A bênção Por estarmos Dentro da porta Vão em paz Que os anjos Senhor acampem Ao redor de vocês Que o Espírito Santo De Deus Transborde Na vida de vocês Que vocês Podem chegar em casa E possam dizer Culto Domingo É 19 horas Não é 19 e 15 Nem 19 e 30 Chegue 18 e 30 Chegue 15 para 7 E não 7 e meia Oculta as 19 horas Domingo Venha Tá bom? Vão em paz Aplausos 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 Aplausos